Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está com esse Gol aqui, é um Gol Motoria A111, 2006, é o ano dele. Ele apresentou um falhamento há uns três meses atrás, a gente diagnosticou aqui que eram as velas, as velas que estavam ruins, estavam com a resistência baixa, então aí foi trocada as velas e resolveu o problema. Agora, depois de três meses, ele apresentou novamente o problema. A gente já fez alguns testes aqui, e já deu o seguinte, que ele está tendo um probleminha aqui de fogo de centelha. Então agora a gente vai fazer um teste aqui, mostrar para vocês aí como que acontece isso e qual é a possível solução para o problema. Eu vou funcionar ele lá. Pessoal, esse carro também ele vai estar com um barulho de tucho, ele está batendo muito o tucho. Então no momento que a gente tiver com o motor funcionando, talvez não vai ser possível ter um áudio bom por causa do barulho do motor que está meio alto por causa da batida de pino aqui do tucho. Então a gente vai usar essa ferramenta pessoal, aqui ó, o centelhador é testar centelha, fogo de centelha. É uma garra né, com uma ponta, e aí você conecta lá no negativo aqui da bateria, e eu passo ele por aqui, pegando lá na bateria. E essa ponta aqui, a gente passa ela aqui em volta, em volta dos cabos, da bobina, para a gente achar o defeito. Você pode passar aqui ó, você pode passar, já está passando, mas no caso aqui, para adiantar aqui o vídeo aqui, já foi achado o defeito, se não o defeito ele está bem aqui nesse borne aqui ó. Não sei se o celular vai se despegar, é, pode ficar o defeito de tempero aí. Então, para vocês verem ó, ele está, ele está todo fogo de tempero bem aí. E isso acontece porque, a resistência do cabo, ele pode estar muito baixo. Então ele vai, ele vai, a corrente da bobina não consegue seguir adiante, e acaba saindo ali. Então essa ponta, ela puxa né, ela puxa a parista da bobina ali para ela. Então o problema está bem aqui. O que a gente vai acontecer? A gente vai testar agora, vou desligar o motor, e a gente vai ver a resistência desse cabo aí, ver qual que é. Botei aqui pessoal, então eu vou, eu vou desconectar aqui ó. Vou tentar mostrar, o processo aqui para vocês. Não sei se eu vou conseguir pôr o multímetro aqui. Opa, calma aí. Como o defeito eu já diagnostiquei aqui, que é no, é um terceiro cilindro pessoal. Então eu vou tirar aqui, né, e, aqui. É isso aí. Vamos ver se, se a gente encontra alguma resistência aqui. Esse cabo fica para lá. Vocês viram aí que eu desconectei lá do borne da bobina, o primeiro, o terceiro, o cabo do terceiro cilindro. Aqui a gente tem o multímetro, vamos usar a escalinha aqui de, no caso aqui ó, 20k. É, 20k, 11 aqui. E vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, aí ó. Então vamos lá, vou pôr aqui no positivo aqui. E o negativo aqui no, no outro lado aqui ó. Ó, não tem resistência alguma. Então isso faz com que a faísca da bobina passe por lá, ele escapa lá. E quando ela escapa o carro falha, certo? Então é esse o defeito. Bom, esse cabo tá sem resistência. Então qual que é a solução para esse, para esse, para considerar esse aqui é trocar o cabo. Eu vou fazer um teste rapidinho aqui também da, da bobina aqui, da resistência, né. do, do segundo e do terceiro aqui. É, a escala é a mesma aí. Vamos ver se o, se essa garra aqui alcança lá, o fundo lá. Então ela tá dando aí ó, pra vocês verem lá, ó. 5.85. Então o que significa o quê? Que, que tá perfeito. Né, o primeiro e o quarto lá, não apresentou nenhum defeito. E a, na bobina, o segundo e o terceiro eles trabalham junto. Então é, é a resistência dele. Tá lá. 5.85. Então a, a, pode descartar a bobina, a bobina não tem defeito. Certo? A bobina tá, não tem defeito. Pra vocês verem que o cabo, é o cabo. Vamos desconectar aqui do, do segundo. Vamos ver se aqui a gente vai encontrar, alguma resistência. Vou ligar aqui o, positivo aqui desse lado. E, nesse outro lado o cachimbo aqui, eu vou colocar um, alguma coisa pra entrar lá até o fundo lá. Vamos ligar aí. Vamos ver. Aí pessoal, agora vai. Olha lá. Olha lá. É. Seis. Deixa ele estabilizar. 5.98. Ele tá, olha. Esse, esse cabo aqui do segundo tá perfeito. E o, do segundo, do terceiro não tá dando resistência alguma. Então, qual o defeito? É o cabo do terceiro cilindro que está totalmente sem resistência alguma. Então, aí o, o resultado aqui pessoal, é trocar. Fazer a troca aqui do, dos cabos né. De preferência dos quatro. É, é o indicado, é você trocar os quatro. E o, e o problema do carro, no caso aí, estaria sanado. Então, aí é pra vocês verem. Se tem um, o carro tá falhando, nem sempre. Às vezes ele, ele apresenta uma falha, é uma fuga de centelha que nem aqui. Com aquela ferramenta ali, o centelhador, eu consegui, é, achar mais fácil. Porque nem sempre a gente consegue ver a gente, é, a fuga. Então, a ponta, ela, ela, ela faz a falisca pular pra ela. Então, a gente consegue ver mais fácil. E nem sempre, então, acontece isso. E às vezes o próprio cabo interrompe. E não apresenta nenhuma, uma fuga de centelha. Mas o cabo tá com a resistência baixa ou interrompido. Sem resistência né. Aí vai apresentar seu falhamento. No caso aqui, trocou os cabos aí, vai ficar tudo bem. Beleza? Então, eu queria compartilhar com vocês aí. Foi rapidinho. É, quem tiver um pobreminha desse aí, ó. Pode se resolver multímetro, na escada de 24. Você testa, é, os cabos né. Ele tem que dar aí entre de 3,5 pra... 3,5, 4 até 7,7, até 7,5, 8 no máximo. Tá? De preferência que ele tiver aí entre 5,5. É o mais, o mais indicado. Né, 5,6. Não muito alta, nem muito baixa. E a bobina, você testa também no 20K. É, na resistência B de ohms né. E aí você testa lá e ela tem que dar do gol aqui entre 5,5 é o indicado, certo? De fábrica praticamente é essa a resistência indicada, 5,5. Então a bobina dele tá boa, era o cabo problema. Então a vela foi trocada há 3 meses atrás. Elas não precisa, nem vou tirar elas aqui pra fazer nada nela, certo? Só vou fazer aqui, esperar o... O rapaz chegar aí pra... Apresentar pra ele o problema e ver se ele vai trocar o cabo ou ele vai continuar com o carro falhando assim. Mas se trocar os cabos fica tudo bem. Pessoal, aproveitar pra mostrar pra vocês também aqui. É... A gente já testou ali a bobina né, tá tudo ok com ela. É o cabo do terceiro cilindro que tá com defeito. Então eu vou fazer um teste aqui com esse centelhador. O centelhador, pra quem não conhece, é essa ferramenta aqui. Tem duas pontas de metal ali, que a gente consegue visualizar a faísca pulando lá. Eu vou ligar aqui ela, aqui. E aí a gente vai dar uma partida. A gente já... Já vê se a centelha tá normal. Né, se o borne da bobina ali tá mandando a centelha certa. E a gente consegue visualizar aqui a centelha também. E já vê se ela não tá mais tendo fuga ali no pé da... No borne da bobina. E aí a gente aproveita e já vê se não tá tendo mais falhamento, certo? Vou pegar aqui a ponta, pessoal. E vamos ver aqui. Era bem aqui né, nesse borne que tá dando a curva de centelha. É pra você ver que agora não tá mais né. Certo? Não tá mais. E aqui a gente vai conseguir visualizar a centelha. Vamos ver aqui. Tá lá azulada. E tá intensa. Então ela... A bobina realmente tá boa. É só trocar o cabo e vai resolver o problema do carro dele. Agradeço a vocês aí pelas atenções, pessoal. Inclusive, pessoal, já até passou dos mil inscritos e eu nem agradeci. Não tinha oportunidade de fazer um vídeo pra agradecer vocês aí. Os que se inscreveram né. Pra que a gente chegasse até os mil inscritos. E os que já tão se inscrevendo mais aí. Já passamos de mil. Eu agradeço a todos que se inscreveram. Aqueles que ainda vai se inscrever. É... Se tiver alguma pergunta sobre o assunto que eu falei do vídeo, pessoal. Deixa lá nos comentários. Que eu respondo na medida que eu posso. O que a gente consegue entender o que foi perguntado. Certo, pessoal? Então eu agradeço a vocês aí pela atenção. Valeu!